Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu ouvi dizer que de quatrocentos mil... De quatro milhões. Ai, meu Deus, tudo isso? Parece que eu estou recitando a enciclopédia britânica. Dizem que de quatro milhões de nascimentos no país por ano, só vinte e cinco são quíntuplos ou sextuplos. E a maioria deles é de quíntuplos, não sextuplos. Mesmo assim, aqui estamos nós e logo seremos pais de nove filhos. Estamos muito animados. Mas isso tudo é muito impressionante. Sexta-feira vocês não têm aula. Porque sexta é dia dos veteranos, então não têm aula. Por que é o dia dos veteranos? É para homenagear as pessoas que serviram o exército. Eu sou o Sailor Waldrop. Eu tenho oito anos e eu sou o filho mais velho da família. O Sailor... Eu não sou o tipo de pai que acha que o filho é perfeito porque vamos falar dos gêmeos logo, mas... O Sailor, ele é muito inteligente, ele também é muito gentil. Todo mundo gosta dele. O que você ia dizer? Só ele falou. Não, ele não disse tudo. Disse sim. Fala o que você ia dizer, Bridget. Mas só ele falou. Sou o Bridget e tenho cinco anos. Sou o Wales e tenho cinco anos e meio. Não, é só falar cinco. Cinco e meio. Mãe, para que isso? Não importa o que você diz, só fala cinco. Os gêmeos, eles são um pouco mais travessos, eles são mais levados. Com eles é diferente. É, um acaba incentivando o outro. Mas eles têm um coração bom, eles são... É, eles são fofos. Mãe, lê o meu. P é depressa e o D de depressa. D de depressa. P é depressa e D de depressa. Eu sou professora do primeiro ano. Leciono há 13 anos. Mas agora eu estou de licença maternidade. Quando eu voltei para a escola, eu consegui trabalhar bem por um tempo. Mas depois de 24 semanas, eu precisei fazer repouso absoluto. Eu fiquei muito chateada. Porque sinto falta do meu trabalho. E eu fico deitada o dia inteiro e só levanto para ir até o banheiro. Eu tenho que improvisar tudo para poder escovar os dentes. Mas ele que leva para mim dois copos, um para lavar minha escova. E isso é muito chato. Não, ele é uma pessoa bem ativa. Isso tem sido bem difícil para ele. Eu tenho uma empresa de paisagismo firmada no norte do Alabama. E além de ter um negócio meu, a gente vive em uma área de 16 hectares. E em 8 hectares, a gente tem uma fazenda de ovelhas. A gente tem aproximadamente 100 ovelhas agora. Os meninos podem entrar na picape com ele para passear. E eles adoram ir até lá. Venham aqui. Com delicadeza, tá? Nasceu hoje? Nasceu. Hoje ou ontem. O que vocês acharam, meninos? É muito grande para quem nasceu agora. É, os seus irmãozinhos vão ser menores ainda. Olha a mamãe deles aí. É a mamãe dele. Agora, vamos deixar ele ficar sossegado com a mãe dele. Tudo bem, mamãe. Pronto. Ela está preocupada com o filhote. Eu não. É o que ela sempre faz. Eu fico muito preocupada porque depois do parto, eu não sei se ele vai ter tempo de cuidar das ovelhas. Só que agora estão com a gente e ainda tenho que cuidar delas todos os dias. Meninos, querem ver se sentem os bebês mexendo? Eles estão chutando o dia todo. Um deles é quente. Um é quente? Eu acho que é só minha barriga. Minha barriga da mamãe. Eles ainda estão no forno. Eu e a Courtney estamos juntos desde o oitavo ano. É. E eu nunca tive outra namorada. É. E somos um tipo de... Eu não diria namoradinhos do ensino médio, mas do ensino fundamental. É isso. Eu chamaria isso de amor à primeira vista. A gente lembra quando contava que era apaixonado um pelo outro no oitavo ano e todo mundo dizia... Não sabem o que eu amo nessa idade. Não sabem o que eu amo nessa idade. E eu... É, a gente sabe o que eu amo. A gente tem que lembrar disso quando nossos filhos chegarem lá. Quando disserem eu a amo, eu provavelmente vou dizer a mesma coisa. Não sabem o que eu amo. Ele me pediu em casamento no campus da Auburn. Nos formamos em maio de 2004 e nos casamos em junho de 2004. Estamos juntos há quase 22 anos. É. A gente nem consegue se lembrar de como era antes. A gente era muito criança quando começou a namorar e não sabia de nada. Acorda. Olha, a minha barriga estava mexendo bem aqui. Eu estou ansioso para ver os seis bebês. Eu estou super animado. E você, Brady? É a sua vez. A mesma coisa que eles disseram. Se sentem a minha mão é porque estão tocando em mim. Eu sei disso. Estão tocando todo mundo. A gente estava com quatro anos de casados quando resolveu ter o primeiro filho. Eu engravidei do Sailor. Foi uma gestação super normal. Ele era um bebê grande e todo saudável. E quando ele estava com dois aninhos, a gente descobriu que eu estava grávida de novo. Mas logo depois disso, eu perdi o meu bebê. E foi aí que a gente descobriu que eu tenho um distúrbio de coagulação do sangue. Se ela continuasse tentando engravidar sem o tratamento, ela provavelmente continuaria tendo abortos espontâneos. A gente começou o tratamento de fertilidade. E aí eu engravidei dos gêmeos. A gente ficou muito feliz. Porque eu sempre achei que gêmeos seriam muito divertidos. E eles eram. Wales, o que você pegou? Neve. Neve? A parte mais difícil não foi quando eram bebês, mas sim quando podiam andar para todos os lados e tentar ficar de olho neles sem que enfiassem, por exemplo, um dedo na tomada. Andavam por toda parte. Eram pequenos tornados. Vem cá. Vou te pegar. Está confortável? Estou. Tem certeza? Tenho. Eu acho que acabei de sentir uma contração. Acho que foi isso. Mas está tudo bem. Está bom. Eu estou bem. Tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.